E no Vozes ao Conhecimento, desta semana, falaremos sobre a obra Uma Visão Jungiana da Terapia Familiar Sistêmica. O livro traz a integração das ideias à terapia familiar sistêmica com os conceitos da psicologia de Jung, de uma forma clara e acessível. A nossa entrevistada será a autora Paula Boechat. Você é nosso convidado. Até lá!